E aí galera, Bruno Santos do canal de Arte e Arquitetura para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar de uma forma bem simples e fácil para você estar extraindo áreas de ambientes para você que está precisando fazer um estudo de caso, extrair as áreas através de uma planta, vamos supor que você foi lá no site da Arquidale, que é bem conhecido, onde você tem bastante informações gráficas, como plantas, cortes, e aí você pegou uma planta baixa, você tem uma imagem ali, e aí você precisa extrair as áreas daquela imagem, através daquela imagem, separar todas as áreas e criar uma tabela, uma planta com todas essas informações diárias, como que a gente pode fazer isso aqui dentro do Revit. Então geralmente o pessoal faz isso aí utilizando o AutoCAD, bastante utilizado para poder definir as áreas, e depois joga lá no Photoshop para poder pintar, deixar colorido e tal, e aí depois cria uma tabela no Excel à parte. Então eu vou mostrar uma forma muito mais simples e como você pode fazer isso aqui utilizando o Revit, tá bom? Então antes de eu gravar aqui minha tela do computador, vou pedir para você que não é inscrito ainda fazer um convite, se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificação, para você ter certeza que você não vai perder nenhum vídeo, eu venho postando três vídeos aqui por semana, se você gosta de Revit, se você é da área de arquitetura, engenharia, design de interiores, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beleza, então vamos aqui para a minha tela, eu já estou gravando aqui a minha tela, e eu estou com o Revit aberto, né, criou um novo projeto, E aí o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma planta, né, então baixei aqui uma planta baixa, tá, de exemplo aqui para a gente utilizar nessa aula, e eu vou abrir aqui para a gente conhecer, então é essa planta aqui, né, desse projeto, e aí vamos supor que eu preciso extrair as áreas desses ambientes aqui, né, colorir também, que é muito importante para a gente saber qual que é o setor, se é esportivo, se é área de convívio, administrativo, etc, né, e os setores aí. Então a gente precisa fazer esse estudo de caso, então como que a gente faz isso aqui no Revit? Estou com a minha imagem, e aí eu vou jogar essa imagem lá dentro do Revit, tá, então eu vou minimizar aqui, simplesmente para a gente poder arrastar uma imagem aqui, a gente vai ter que abrir uma planta, então eu vou aqui ao planta de piso, e vou abrir aqui o nível 1 clicando duas vezes, tá, então agora eu estou em planta baixa aqui dentro do Revit, agora eu consigo inserir minha imagem. Então eu vou voltar na minha pasta aqui, e aí eu vou pegar essa imagem, a minha imagem, simplesmente clicar e segurar e arrastar até o meu Revit aqui, tá, assim que eu arrastei, eu posso clicar aqui no meio, ó, e aí adiciono a minha imagem, beleza, tá aqui minha imagem, só que aqui ela está sem escala, né, a gente só jogou a nossa imagem e não se preocupou com a escala, então a gente vai escalonar essa imagem, tá, então para a gente fazer isso, a gente seleciona a nossa, a nossa imagem, vem aqui, ó, no ícone aqui de escala, né, ou a tecla de atalho RE, e aí a gente vai poder adicionar a escala nessa imagem. Nesse caso aqui, eu já salvei uma imagem que tem uma escala, né, então ele vai aqui, ó, de 1 a 10, então aqui tem um total de 10 metros, e aí a gente vai utilizar esse gráfico para colocar a escala nessa imagem. Se, no caso, a imagem que você baixou não tem escala gráfica aqui, o que você pode é pegar um elemento aqui conhecido, né, que você saiba aqui a dimensão, e aí, por exemplo, aqui a gente tem as cotas, né, então aqui tem 6 metros, e aí você consegue também escalonar utilizando essas informações. Aqui no meu caso, como eu já tenho essa imagem, já tem aqui a escala gráfica, eu vou fazer por aqui, tá? Então eu vou dar um zoom, ó, para ficar o mais próximo possível, vou clicar aqui no zero, e depois vou arrastar até o 10 aqui, clico de novo com o botão esquerdo, e digito, né, o valor aqui da minha escala gráfica, aqui no caso é 10 metros, então eu vou digitar 10, lembrando que o seu Revit está configurado em metros, tá? Então eu vou digitar 10, o meu aqui já está em metros, e vou dar um Enter, agora sim já está na escala. Para conferir se está na escala mesmo, você pode vir aqui nesse ícone aqui de medir entre duas distâncias, né, e aí dar um zoom e clicar aqui, por exemplo, no zero, e depois medir aqui até o 10. Então está dando certinho ali, 10 metros, beleza. Agora o primeiro passo já está feito, a nossa imagem aqui está na escala. Agora o segundo passo é a gente dividir, né, os setores aqui, os ambientes, tá? E aí para a gente fazer isso, a gente aqui em arquitetura, a gente tem já duas ferramentas aqui, ambiente e separador de ambiente, tá? Então antes de a gente tentar colocar um ambiente aqui, ó, ele não vai achar, ó, porque a gente não delimitou esses ambientes aqui. Então eu vou apertar ESC, vou vir aqui, ó, separador de ambiente, tá? E aqui em separador a gente tem a ferramenta de retângulo e a gente vai criar os limites desse ambiente. Então vamos supor que eu queira saber quanto de área que tem, né, essa piscina aqui. Então eu posso criar um retângulo aqui, ó, tá? Na piscina, beleza, já criei aqui, delimitei. Agora vamos supor que eu queira, né, saber essa sala aqui, ó. Então eu vou fazer de forma aqui não muito precisa, né? Mas lógico, quando você fizer, você faz, né, de uma forma mais precisa aqui. Nesse caso, só para fingir exemplo, ó, vou pegar mais ou menos essa área e vou delimitando todos os meus ambientes que eu quero separar, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo de uma forma bem genérica mesmo, mas aí você vai medir, né, se você precisar ambiente por ambiente, etc. Beleza? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa área de circulação, vou pegar esse outro ambiente aqui, tá? Então para fingir exemplo eu vou criar só essas delimitações aqui. Então o que eu fiz agora foi só delimitar, né, os meus ambientes aqui das minhas plantas. E aí então eu vou apertar ESC aqui duas vezes para sair da ferramenta. A gente já delimitou aqui o que vai ser os nossos ambientes, né? E agora de novo em arquitetura a gente tem aqui ao invés de separador, agora a gente tem ambiente, tá? E aí clicando aqui em ambiente, como a gente separou, agora ele vai, você vai conseguir inserir aqui, né, o ambiente. Então clica uma vez, ó, ele já adicionou, e aí eu vou clicando simplesmente com o botão esquerdo dentro da área aqui que eu delimitei, ó, tá? Então nesse caso eu fiz só essas aqui, né, você pode fazer para todos aqui, aí da sua planta. E aí beleza, já tenho esses ambientes aqui criados, e aí o que a gente precisa fazer agora? Eu vou apertar ESC aqui duas vezes, tá? Se a gente der um zoom aqui já está os nossos ambientes. E aí o que a gente vai fazer é renomear cada ambiente desse. Então vamos supor que aqui, por exemplo, né, fosse uma academia, então eu vou renomear aqui academia, e aí basicamente renomear todos os ambientes aqui, ó. Então esse daqui é a piscina, né, piscina, tá? Esse daqui eu vou renomear como administração, só para a gente dar um diferenciado. Beleza, cliquei aqui fora, já está renomeado. Esse daqui eu vou renomear como circulação, beleza? E esse outro aqui eu vou renomear como serviço, tá? Só para a gente ter uma diferenciação aqui. Então beleza, já está todos os ambientes aqui renomeados, né? E agora a gente consegue colorir esses ambientes aqui de forma automática aqui dentro do Revit, como geralmente é feito aqui nos estudos de caso. Então para poder colorir a gente vai vir aqui em anotar, e aqui em anotar a gente vai ter aqui em preenchimento de cores, ó, esse terceiro ícone, né, legenda de preenchimento de cores. Então clicando aqui, ó, eu vou clicar uma vez com o botão esquerdo, ele vai abrir essa aba aqui, e a gente vai escolher aqui ambientes, nessa primeira, nesse primeiro campo, e logo embaixo a gente vai separar por nome, tá? Que nome aqui no caso é o nome do meu ambiente, né, que tá aqui no caso academia, piscina e etc. Feito isso, dou um ok. Ok? Ele vai calcular aqui as áreas, e aí ele já vai pintar todos esses ambientes aqui que eu separei. Então o que ele fez aqui? Ele pintou os ambientes e colocou uma legenda aqui nos nossos ambientes, tá? E aí o que a gente pode fazer, se a gente quiser trocar a cor desses ambientes, a gente seleciona aqui a nossa legenda, e aí depois vem aqui em editar esquema de cores, tá? E aqui basicamente a gente tem a legenda, né? Então aqui, nesse caso, né, eu posso mudar a cor. Vamos supor que eu queira deixar aqui a academia, né? Por exemplo, uma cor verde aqui. Aqui em piscina também, né, vamos supor que seja o mesmo setor aí, né, esporte. Posso deixar também verde, então vou pintar aqui na mesma cor. Administração, vamos supor que eu queira uma cor roxa aqui, ó. Então seleciono, dou um OK, ele já vai pintar lá pra gente, circulação, ah, eu quero vermelho. Então dou um OK aqui, serviço, laranja. Então coloco a cor aqui. Pronto, feito isso, ó, aplicar, OK, ele já pintou aqui os nossos ambientes. Então aqui, o que seria esporte, né, academia, piscina, já tá aqui na cor verde que a gente definiu, administração roxa, circulação vermelho, serviço laranja. Agora como que a gente faz pra poder aproveitar e tirar as áreas desses ambientes aqui? Bem simples também, aqui no Revit a gente vem aqui em vista, né, pra poder criar uma nova tabela. E depois aqui na tabela, ó, a gente clica pra baixo, tabelas e quantidades, pra gente tirar o quantitativo dessas áreas. E aí o que a gente vai querer agora é uma tabela de ambientes, tá? Então seleciona aqui ambientes, ele vai dar esse título aqui, que você pode renomear, né, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. E aí, beleza, coloquei aqui o meu título, vou dar um OK pra poder criar essa tabela. E agora ele vai perguntar quais os campos, né, que você quer adicionar aqui nessa tabela. E a gente vai adicionar o seguinte campo, a gente vai colocar nome, então clico aqui no nome, clico aqui na setinha pra ele adicionar na tabela. Tá, então tudo que tá aqui desse lado direito é o que vai pra nossa tabela, tá? E aqui no lado esquerdo é o que a gente pode adicionar. Então eu quero o nome, tá? Eu quero também o comentário. A gente vai ver como utilizar o comentário pra poder agrupar, tá? Então vou deixar aqui o comentário, vou adicionar esse campo aqui. Posso adicionar também aqui, ó, área, tá? Pro nosso ambiente, né, que a gente quer a área também desse ambiente. E também, por exemplo, você poderia querer o perímetro, né? Então clico aqui e adiciono. Pronto, adicionei quatro campos aqui, já dá pra gente iniciar. Tá, iniciar. E aí, feito isso, eu dou um OK aqui. E assim que eu der um OK, ele já vai trazer uma tabela, tá? Aqui com a área de cada ambiente. Então aqui a academia tá com 208 metros quadrados e um perímetro de 74,20, né? Piscina, administração e aí ele puxou a área de cada ambiente que a gente definiu de forma automática. Beleza? Então vamos ver mais algumas configurações que a gente pode fazer aqui dentro do Revit. Vocês viram aí que eu adicionei esse campo aqui, ó, comentário, tá? Que tá em branco. Então vamos ver como que a gente pode utilizar esse campo aqui, comentários, nas nossas tabelas aqui. Eu vou vir aqui no nível 1, tá? Onde tá aqui as minhas plantas aqui. E agora, o que a gente pode fazer é selecionar, por exemplo, a área. Eu vou selecionar essa área aqui. E aí eu vou renomear, vou colocar um comentário aqui, que no caso vai ser a academia, tá? Então eu vou renomear aqui, vou colocar esse comentário aqui como academia. Beleza? Vou dar um aplicar. E agora eu vou fazer isso para os outros aqui, ó. Então, piscina também, vou colocar comentário aqui como piscina, tá? A gente já vai entender por que eu tô fazendo isso aqui. A administração, ó, vou selecionar aqui minha área, tá? Lembrando que tem que selecionar a área aqui. E aí, vou vir aqui em comentários também. E vou colocar administração. Beleza? Aplicar. Esse daqui também, circulação. Circulação. Aplicar. E agora, por último, esse daqui, serviço, tá? Então eu vou colocar aqui, serviço. E vou dar um aplicar. Beleza? Agora, clicando aqui fora, se a gente voltar na nossa tabela, a gente acabou de preencher aqui os comentários de cada área. Mas a gente pode ver que tá repetindo, né? E pra que a gente ia querer utilizar esse campo aqui, repetindo aqui desse outro lado. E aí, por exemplo, ficar isso na prática, né? A gente pode voltar aqui no nível 1. E aí vamos supor que a gente tenha, no caso aqui, duas piscinas, né? Então, eu vou vir aqui em arquitetura e ambiente aqui de novo, né? Separador de ambiente, na verdade. E vou criar um outro retângulo aqui. Vamos supor que a gente tem, né? Uma outra piscina aqui. Beleza? Então, vou lá. Vou adicionar a área, ó. Vou vir aqui em ambiente, né? Colocar aqui o meu ambiente. Pronto. Então, criei aqui, né? Como se fosse uma outra piscina. E aí, eu vou renomear ele aqui como piscina 2. Tá? Pronto. Coloquei um nome diferente, ele tá com essa cor. Vamos supor que eu queira que ele fique com essa mesma cor aqui, verde, né? E aí, eu vou selecionar aqui essa legenda e vou vir aqui em editar esquema de novo. E agora, aqui em piscina 2, eu vou trocar e vou colocar a mesma cor lá, tá bom? Vou dar um aplicar aqui, um ok. Pronto. Já tá tudo na mesma cor. Agora, vamos ver como que a gente vai utilizar aqui os comentários a nosso favor. Então, vou selecionar essa área da piscina 2 e também vou adicionar um comentário. E aí, o comentário vai ser piscina, né? Eu quero que ele fique com o mesmo comentário da outra piscina ali. Então, acabei de colocar o mesmo comentário. Se a gente voltar aqui, tabela de ambiente, a gente vai ter aqui, ó, piscina. E aí, vai estar com o comentário piscina. E a piscina 2, aqui também com o mesmo comentário. E aí, a gente pode agrupar, né? Como aqui se trata de piscina e piscina, a gente pode agrupar. Então, pra poder agrupar, eu simplesmente venho aqui, ó, classificar e agrupar no painel de propriedades. Vem editar. E aqui, em classificar e agrupar, a gente vai selecionar o campo comentário, tá? Pra gente poder, né, agrupar através dos comentários. Então, vou colocar aqui comentários. Vou deixar aqui comentários. E aqui, internizar com a distância, tá? Eu vou desmarcar pra gente poder agrupar aqui os setores. Então, dou um OK. Pronto. Agora, assim que eu dei o aplicar, ele agrupou, mas sumiu aqui, né, o nome. E sumiu também a área e o perímetro. Então, pra gente resolver isso, é bem simples. A gente vai vir aqui em editar. E aqui, em formatação, então, a gente vai selecionar aqui o campo de área. E aqui, tá, nenhum cálculo. A gente vai colocar em calcular os totais, tá? Pra ele poder calcular essa área e aparecer aqui. E a mesma coisa no perímetro. Então, vou selecionar perímetro. E vou colocar também calcular os totais. Feito isso, assim que eu der um OK, né, ele vai aparecer aqui o total de áreas em metros quadrados das minhas duas piscinas, né, que eu criei aqui. Vamos supondo que tivesse uma segunda. E aí, ele vai, né, você consegue, através dos comentários, agrupar, né, de acordo com o ambiente. E aqui, também, se você quiser colocar a contagem de quantas piscinas tem, né, o quanto os ambientes tem, é bem simples também. Você vem aqui, ó, em editar. E aqui, você vai vir em campo e adicionar o campo contagem, tá? Então, seleciono, clico aqui pra frente, adicionei aqui. Vou vir aqui em formatação, seleciono aqui contagem. E aqui, vou colocar calcular os totais, tá? Pra ele poder calcular. Dou um OK. Agora, se você ver, ó, contagem, né, 2, aqui no caso, 2 piscinas. Então, ele já calculou 2 aqui. Colocou a área total. Então, aqui eu posso renomear também como área total. E aí, eu posso renomear aqui esses campos. Aqui, como a gente tem 2 campos aqui se repetindo, né, 2 colunas aqui se repetindo, eu posso apagar, por exemplo, essa daqui, né, clico com o botão direito, ocultar colunas, e aí, ele vai ficar aqui como comentários. E aí, eu posso renomear como, por exemplo, ambientes, né? Ambientes, tá? Renomeei, pronto, pronto, dei o Enter aqui. Agora, a gente já tem, né, renomeado aqui, então, a nossa tabela de ambientes com o nome do ambiente, né, a área, o perímetro e a contagem total de ambientes. Beleza? Então, praticamente aqui tá finalizado. A gente já extraiu todas as áreas. Voltando aqui no nível 1 também, a gente já tem, né, colorido aqui os nossos ambientes. Esse daqui eu posso deletar, porque foi só pra fim de exemplo mesmo, tá? Então, vou deletar, beleza, a gente tá com isso aqui. Posso deixar a legenda ou não, se eu quiser, né, deve depender. E aí, simplesmente pra gente criar uma prancha disso, a gente pode vir aqui em vista, e aí depois vir aqui em criar uma nova folha, né, e selecionar essa aqui mesmo, que já vem no Revit. Pronto, com a nossa folha aqui, agora é basicamente a gente pegar o nosso nível 1, arrastar pra aqui pra dentro da nossa folha, né, se tiver muito grande, eu venho aqui no meu nível 1, mudo a escala aqui, por exemplo, 1 pra 200, Pronto, já tá menorzinho, ó, coloco aqui a minha planta. E aí, só organizando aqui certinho, e aí eu consigo também, né, jogar a minha tabela. Então, vou vir aqui em tabela, e aí arrasto a minha tabela de ambientes pra aqui, pra dentro do Revit. Beleza? Então, essa é uma forma aqui bem simples e bem rápido, que você pode tá criando, extraindo as suas áreas, né, dos seus ambientes. Aqui dentro do Revit, sem utilizar nenhum outro programa, e claro, também podendo economizar muito tempo aí nos seus estudos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, que é muito importante. E também deixa o seu comentário, se você teve alguma dificuldade, ou alguma sugestão de vídeo também. Vai embaixo nos comentários, deixa aí, que eu tento ler o comentário de todo mundo e responder o máximo de pessoas que eu conseguir, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.